Mais aqui na nova Mais aqui na nova Nós dá condição no bagulho E se der a buceta pra outro Mais aqui na nova Mais aqui na nova Mais aqui na nova Tá preocupado comigo no fode Mais aqui na nova É só de Ornete pra cima Mais aqui na nova Tá preocupado comigo no fode No fode No fode Mais aqui na nova Música Música Mais aqui na nova Mais aqui na nova Mais aqui na nova Tá preocupado comigo no fode Tá preocupado comigo no fode Tá preocupado comigo no fode No fode No fode Mais aqui na nova Mais aqui na nova Mais aqui na nova Mais aqui na nova Nós dá condição no bagulho Nós dá condição no bagulho Nós dá condição no bagulho E se der a buceta pra outro Normal É só de Ornete pra cima 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 Música Música